Aí vem o boi caprichoso Boi caprichoso, tantas tradições do Carnaval de Limoiro Boi que vem também predominando muitas cores Do seu uniforme, dos poucos, dos caboclinhos E do seu uniforme predominando muitas cores É um boi bastante colorido E muita alegria Boi caprichoso chegando na passarela Para fazer a sua apresentação Aí está o boi caprichoso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.